fala tropa começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês aí a minha dpi e como aumentar a velocidade do cursor do xiaomi rapaziada vocês aqui o primeiro passo vocês têm que configurar aqui ó perto em configurar daí vocês vão sobre o telefone aperta sobre o telefone e naquela versão do miui ali você tem que apertar quatro vezes aqui ó mas eu já começou um daí vai aparecer que eu sou um desenvolvedor já como eu já apertei já apareceu ali pra mim né eu apertei ali ó quatro vezes depois disso vocês voltam e vão lá em configurações adicionais daí vocês vão em opção do desenvolvedor daí vocês vão lá embaixo e coloca aqui ó menor largura menor largura ele vem 392 daí eu aumentei sem eu tinha aumentado 200 mas ficou bastante rápido tava me acostumando mas agora diminui um pouco mais ficou rápido igual ficou bom pra mim de vocês e qual que é o melhor pra vocês né rapaziada eu botei 492 também tem sim ele vem 392 aqui também a escala de duração do animatório eu botei 0.5 o resto deixei um daí depois disso rapaziada vocês vão aqui ó volta o tudo uma configuração de novo e ali onde está escrito a pesquisa pesquisar nas configurações vocês escreve assim ó velocidade 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 já vai aparecer velocidade do cursor de perto ali o celular sempre vem mais ou menos aqui ó vem de fábrica assim ó vocês pegam boto até o final daí isso vai ajudar bastante a subir capa vai ter tipo vai ser bem mais rápido quando clicar vai ser bem mais rápido vocês apertam ok e é isso aí rapaziada o jogo vai ficar bem melhor vai ser muito vai ter uma movimentação muito mais rápida vocês vão ver também uma game play agora que eu vou botar aí então deixa o like aí compartilha para os amigos aí e me ajuda aí se inscrevendo no canal aí se eu ajudei vocês tamo junto é nóis a chance eu vou botar aí eu vou botar aí eu vou botar aí eu vou botar aí né o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Eu vou fazer um bacto para todos que alguém quiser E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.